Minha gente, o Sim Notícias de hoje recebe aqui no último bloco um apaixonado por histórias medievais lançando o seu primeiro livro, né? O primeiro de uma série, é o jovem escritor Marcel Gasparini lançando o Sussurro dos Druidas, a primeira série de cinco volumes, né? E ele conversa conosco hoje, lançamento nesta sexta-feira no Teatro Nisse Avanza. Tudo bem, Marcel? Tudo bem, boa noite, Claudio. Como é que surgiu essa sua intimidade, essa sua atração pelas letras e agora estreando como escritor? Ah, assim, eu desde muito novo, assim, uns 10, 12 anos, eu já lia muito, gostava muito de ficção e, assim, minhas maiores influências, eu acho que seria com certeza o Tolkien, o autor do Senhor dos Anéis, o Hobbes. Uma grande obra, né? Virou filme e tudo mais, uma série, né? E aí é uma obra gigantesca, né? A gente conhece só algumas partes, mas, assim, o que a gente conhece é coisa maravilhosa. Isso sempre te atraiu? Sempre me atraiu muito, assim, eu sempre gostei muito também de RPG, tudo esse mundo fictício sempre me encantou muito, assim. Que legal. E em linhas gerais, o que que conta o livro, assim, só para o nosso telespectador já ir aguçando aí a vontade de adquirir o livro depois? Assim, o livro é uma aventura, um romance, no caso, se passa num mundo fictício que eu criei e ele passa, ele começa numa época de paz, quando os habitantes da ilha estão desfrutando aí numa época muito boa e eles acabam sendo invadidos depois de 100 anos, por, no caso, gigantes, goblins, orcas, no caso, uma série de monstros que acabam invadindo a ilha deles e, no caso, o livro contra essa resistência deles, contra essa invasão. Essa luta deles, né? A luta. Que bacana. O desafio de uma obra de ficção, né, nessa viagem ao passado, né, numa era medieval, como você menciona aqui na obra, é manter uma certa coerência com a nossa realidade. Isso também eu vi que parece que é uma preocupação sua com relação a isso, é claro. É, com certeza. A gente, assim, já percebi vários escritores que eles escrevem ficção, a gente tem um olhar bastante aguçado com a nossa realidade. Assim, às vezes você pensa em, pô, ficção e tal, é totalmente um mundo paralelo, não é não. A gente pega características do nosso mundo e a gente insere no livro. No caso, por exemplo, tem uma frase do Stephen King que eu gosto muito, que ele fala que a ficção é a verdade dentro da mentira, que é exatamente essa aí. Então, lendo o livro, eu imagino que as pessoas poderão extrair de lá alguns conceitos, algumas coisas muito positivas para o nosso dia a dia, eu imagino. Ah, com certeza. Tem valores aqui, essenciais, características, decisões que os personagens tomam. A própria luta desse povo que você menciona aí, não é isso? Com certeza. Você tem que sair daquele conforto que você está e você começar a ter que batalhar de verdade pelas coisas. Que legal. Ô, Marcel, então é o primeiro de uma série. Você pretende lançar, então, são cinco volumes dessa obra? Que legal. O Sussurro dos Druidas. Por que esse nome, esse título aí? Ah, eu acho que, assim, eu pensei bastante no título, eu achei esse título mais sugestivo, porque o livro começa com ele falando, assim, que ele ouviu o Sussurro dos Druidas e termina falando, é Sussurro a Druida. Então, eu achei que ficou, assim, bastante, casou bem. O primeiro volume, na verdade, se chama... Os Netos de Esvolques. Os Netos de Esvolques. E aí você já deve estar pensando nos nomes dos demais filhos, né, nesta obra aí. Já, eu já estou... O segundo eu já escrevi mais ou menos até a metade. Olha que bacana. Estou num trabalho aí, estou fazendo um trabalho paralelo e estou trabalhando também com o Sussurro dos Druidas 2 e já estou pensando no nome aí. Mas o nome, geralmente, é a última coisa que fica pronta. É o de menos, por enquanto, né? Bom, essa obra são 400 páginas, não é isso? 460 páginas. Qual é a editora? Editora Estiado. É uma editora de Portugal, que ela é, assim, é bastante grande internacionalmente, tem sede em vários países do mundo. Entendi. Bom, pessoal, nesta sexta, o lançamento acontece numa grande festa no Teatro Nunes e Avanço, durante a noite dessa sexta. O pessoal que quiser conhecer o seu trabalho, mesmo aqueles que não possam ir ao teatro, como é que faz depois para poder ter acesso ao seu livro? Ah, o livro, assim, quem for de Linhares pode vir pegar comigo, que eu vou estar vendendo. E a editora vai estar fazendo distribuição na Saraiva, na Travessa, na Afinac, todas essas livrarias maiores. A Chiado vai estar fazendo a venda aqui no Brasil e em Portugal também. Entendi. E vai estar vendendo online, entregando em qualquer lugar do Brasil e da Europa. Eu imagino que as informações sobre o trabalho também estão lá na sua página pessoal, no Facebook, por exemplo. Isso, pode procurar lá o Sussurro dos Druidas, a página que a gente tem vídeo, a gente posta de duas em duas semanas um desenho de um personagem e coloca um pouquinho das características dele, assim, vai chamando. É um livro que a gente indicaria para que faixa etária, por exemplo, porque tem um público infanto, juvenil, a galera que está entrando na adolescência aí, que tem muitos que gostam de ler. A quem você já indicaria, assim, a partir de quantos anos, por exemplo? Olha, o estilo do livro seria juvenil mesmo, infanto, juvenil, juvenil. Dez, onze, doze anos, daí pra frente. É, daí pra frente. Assim, é porque a história, ela é um pouco, tem muito nome, muito lugar. É bem complexa. É bem complexa. Então, assim, às vezes, os dez, doze anos é um pouco difícil de entender, mas vai aparelhar qualquer público aí. Eu tenho, assim, eu passei o livro para algumas pessoas, amigos lerem, de mais velhos, de cinquenta anos e eles... Se divertiram, né? Se divertiram, gostaram muito. Bacana. Bacana, é, claro, não é deselegante perguntar, mas até pra te informar, você que está em casa, de repente, se interessou pelo livro do Marcel, o valor do livro, quanto é que vai chegar nas bancas? Ah, o preço é unitário, tanto nas livrarias, quanto online, é trinta reais. Trinta reais, ok. Marcel, olha, eu quero agradecer muito aqui a sua presença e queria, assim, que você deixasse uma mensagem para os jovens leitores, mas que tem já aquela veia de escritor também e, de repente, planeja lançar um livro. A gente sabe que não é uma tarefa muito fácil, sobretudo aqui no Brasil, onde a gente tem poucos incentivos com relação aos escritores, né? O livro no Brasil é uma coisa difícil até para adquirir, né? Então, eu queria que você deixasse, para aquela pessoa que está com o desejo de escrever uma obra e está meio que, meio tímido, meio na dificuldade, o que você diria para os nossos amigos aí? Olha, eu diria para vocês, para vocês, assim, não deixarem de acreditar, não. Escrever um livro é uma tarefa muito, exige muita disciplina. Você tem que, todo dia, estar escrevendo, pegar horas mesmo de estar escrevendo e só com o tempo a sua escrita vai melhorar. E isso é um trabalho muito solitário. Existem muitas horas de solidão para você fazer isso. Mas, assim, se você tiver um sentimento muito bom, assim, com relação ao livro e você for sincero com o que você escrever, eu tenho certeza que vai ficar bom e, quando você for conversar com as editoras, elas vão gostar. Tá certo, que bacana, um excelente exemplo aqui, um jovem, né? Amante das letras, começou muito cedo a ler e agora se tornando escritor. O Marcel, quero agradecer muito sua presença, desejar muito sucesso nesse que é o primeiro trabalho, mas, certamente, vai ser o sucesso a obra como um todo e outros livros que virão, tá certo? E convidar o pessoal para participar logo mais à noite no Teatro Nisse Avanza, aí, né? Bom, eu agradeço estar vindo aqui conversar com você e também, vamos lá, gente, hoje de 6 às 10... Até às 10 da noite, então. Até às 10, vai ser muito legal lá. Teatro Nisse Avanza, Praça 22 de Agosto, no centro da cidade. Marcel Gasparini, você é da cidade de Viçosa, né? Minas Gerais? Sou de Viçosa e Minas Gerais. Mas moro em Linhares há muitos anos. Moro em Linhares, mudei para cá logo na infância e estou morando aqui desde então. Já é, Linhares. Obrigado, Marcel. Obrigado pela presença, tá? Obrigado a você. Bom, minha gente, esta edição do Sinoticias está terminando, mas você, claro, pode interagir, participar conosco, enviar sugestões. Olha o número do WhatsApp aí no seu televisor. 998-506060, mande fotos, vídeos, sugestões. Confira a entrevista, reveja lá nas redes sociais, facebook.com.br TVC Linhares e também no nosso canal direto no YouTube. E o telefone da redação, que é isso aí, 3373-2000. Obrigado pela audiência, bom final de semana. Sim notícias, Linhares se vê aqui. E o telefone da redação, que é isso, não se vê aqui. Sim notícias, Linhares e também no nosso canal de semana. E o telefone da redação, que é muito mais importante. Sim notícias, Linhares e também no nosso canal da redação.